Primeiramente, boa tarde, queria saber de você, o que eu já tinha mandado antes, de você ir para o Corinthians. Boa tarde, eu penso que dentro do grupo de dirigentes tenho muito respeito por você, você sabe disso. Não só eu como o Corinthians sabe disso, nós somos gratos a você, o trabalho que você fez aqui, acreditou nós na Série B e nós agradecemos mesmo, tem que voltar para cá. Eu penso que no momento não é de melhor valia fazer isso, estou no momento introspectivo, mas recuado, tentando não arriscar muito na vida. Não tem problema nenhum, nós respeitamos você, mas agora nós montamos um time para frente. Gente, esse é o problema que vocês fizeram, dentro do grupo dispensaram o melhor atacante do time que vocês tinham, que era o Ralf, então hoje não me interessa muito. Mas não tem problema nenhum, quiser dispensar, está dando bota na gente, não tem problema, se quiser atacar a pedra nós vamos atacar também. Nunca atacarei a pedra, primeiro porque eu respeito muito a instituição do Corinthians, segundo porque eu não ataco, então isso não tem como acontecer. Um grande abraço. Um grande abraço.